Você por que está em algum lugar vendo TV? Mas primeiro prepare-se, Quahog, porque Barry Manilow vai se apresentar neste fim de semana no Centro de Artes de Apresentação Quahog. Hum, Barry Manilow. Que piada. Ele é tão idiota. E chato pra caramba. É, nem me diga. Tem que me pagar pra ver essa porcaria. Ei, sabe o que devíamos fazer? Devíamos ir lá só pra zoar. Isso seria hilário. É, ficar olhando os idiotas. Todos os fãs otários do Manilow. É. Mas até que ele tem uma música legal. É, aquela Mandy não é tão ruim. É, o começo é bacana. Acho que Copacabana dá pra aguentar. Se estiver de bom humor. Daybreak é uma música boa. É, sim. É uma música boa. E eu gosto de O Biquêndio em New England. Legal, tem também Looks Like Sim Made It. É, dá pra encarar. Dá sim. Eu adoro Barry Manilow. Puxa, ele é demais! Eu tenho tudo que ele já gravou. Eu também, e meu carro. Nós temos que ir ao show. Então nós vamos ao show. And I'm ready to take a chance again Ready to put my love on the line with you Been living with nothing to show for it You get what you get when you go for it And I'm ready to take a chance again with you Obrigado, muito obrigado. De nada! Na próxima música vou precisar de ajuda de alguém da plateia. Então vejamos. Qual é seu nome? Claire! Não, eu não gostei. E o seu? Harriet! Não, tem que ter duas sílabas. Peter! Joseph! Joseph! Jogue Maia! Nossa, que exótico! Tudo bem, por que não vem aqui comigo no palco? Vai, 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 vai! Eu estou te odiando, cara! Eu nunca falei a isso, cara! Ele é tão talentoso! Ele compôs os jingles dos restaurantes frango frito... Não quero saber deles. Não depois do que aconteceu com o frangolino. Eu não vou ter você Corporation. Eu não vou ter você